oi eu tava te procurando tá precisando de alguma ajuda não valeu até quando que você vai ficar com sua cara em carro eu também não tô aqui de confusão tá aqui legal então agora quer dizer que eu sou confusão não claro que não qualquer sonho qualquer mim como assim quando você tá precisando de ajuda é um super irmão pena que acabou a semana de provas né você sabe que ele desce que joga as coisas na minha cara tá eu sempre te agradeci sei que se oferecer pra me ajudar a festa pra mim já deixa fica aqui faz o seguinte fala mais comigo esquece que eu existo pra tudo aí tá tá mas agora que eu ia contar uma coisa que eu acho que você quer muito saber mas deixa já que você tá indo tá vai agora eu tenho sua atenção né fala por favor a rafa ela me contou sobre uma coisa que ela tá muito apaixonada mas deixa deixa pra lá não era nada e o que ela disse você falou que não queria sobre confusão deixa tá legal tá desculpa foi mal desculpa desculpa muito pouco maninho você sempre faz isso você sabe que eu tenho crise de ansiedade tá legal dá pra você falar logo o que ela disse tá eu falo mas antes eu queria ouvir da sua boca que você me ama que vai parar de ficar brigando comigo qualquer besteira ah sabe aquela ajuda de custo vou aumentar para uns 30 reais 30 bebeu né mas a rafa ela tá muito apaixonada foi muito romântico tá beleza 30 reais fechou promete já falei que sim a rafa ela me disse disse que ela tá muito apaixonada pelo joão imagina isso rafa e joão nem sabia que eles iam dar certo você não vai ficar triste né caos e aí A CIDADE NO BRASIL